De acordo com o mais recente relatório da balança de pagamentos publicado pelo BNA, a conta financeira do país apresentou um saldo de 857,5 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2019, o que representa uma redução de 48,7% comparativamente ao trimestre anterior. De acordo com dados do BNA, durante o mês de fevereiro, o Banco Central vendeu aos bancos comerciais divisas no montante de 473,4 milhões de dólares. Este valor representou um recuo de 42% face aos 811,6 milhões de dólares registados no mês de janeiro, menos 41% face ao mesmo mês do ano passado. De acordo com o aviso nº 03-2020 do BNA, o total de recursos aplicados pelas instituições financeiras em imobilizações, líquido de depreciações e amortizações e perdas por imparidade acumuladas, deduzidas às participações financeiras, não pode ser superior a 50% do valor dos fundos próprios regulamentares. A taxa de câmbio média do Kwanja registrou uma baixa, situando-se nos 491,889 para o dólar e nos 561,293 para o euro. O petróleo abriu o dia em terreno negativo, penalizado pelo reforço da informação de que a Saudi Aramco vai aumentar fortemente a sua produção de petróleo. Em Londres, o Brents abriu a negociar à volta de 36,44 dólares. A petrolífera estatal da Arábia Saudita, Saudi Aramco, confirmou que vai aumentar a sua oferta para 12,3 milhões de barris por dia, um valor recorde e que fica acima da sua capacidade máxima. De acordo com a Bloomberg, este valor representa um aumento de mais de 25% face ao mês de fevereiro, quando a produção foi de cerca de 9,7 milhões de barris por dia. As bolsas europeias abriram em terreno positivo. Os estímulos que têm vindo a ser anunciados para apoiar as economias face à situação da perto ditada pelo coronavírus estão a permitir aos investidores algum alívio. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.